Música Olá gente! Hoje nós estamos aqui com essa pessoa, essa celebridade maravilhosa do meio da moda, do meio artístico, também da enfermagem. Géia! Quem que não conhece Géia, gente? Maravilhosa! Tudo bom, Géia? Como é que você? Bonjour! Bom dia para todos! Eu liguei para a Géia e falei assim, não liguei, não, a gente está há muito tempo entrando em contato e falando, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer, vamos, vamos, vamos. Aí tinha três opções, né, a gente escolheu três opções de entrevistá-la. Se ela queria no estúdio, ou se ela queria no cemitério, ou se ela queria no piquenique. O de cara ela queria o cemitério, lógico, mas a gente optou pelo piquenique que era mais light. Light para a minha cabeça, porque olha aqui, olha o que ela apertarou, gente. Café da manhã! Falada de fruta, maravilhoso, olha pãozinho integral, para combinar com a manteiga integral, com polo de chocolate integral, formiga integral. Fiz ótimo! Géia, me fala um pouquinho de você, me fala sobre a Géia, como que você é? Como ela nasceu? É, como que a Géia nasceu? É, como que a Géia nasceu? Uma placenta! Uma placenta! Como todos nascem! Na verdade, eu não comecei como Géia, né, comecei usando o pseudônimo G, na época, quando eu comecei assim, no mundo da arte, e eu só fazia performances, né? E minhas performances eram totalmente exóticas, andróginas, não tinha dublagem, só tinha dança, coreografia, dança corporal, aquelas coisas de maquiagem, aquelas coisas diferentes que na época, tudo na época era estranho, né, era uma coisa muito vanguarda pra época. Aí depois, com o tempo, um amigo meu falou assim, por que você não usa o feminino de Géia? Ah, mas qual é o feminino de Géia? Géia! Tá! Aí foi quando eu comecei a fazer as dublades, colocar meu primeiro personagem feminino no palco, só que mesmo sem deixar de usar aquelas coisas exóticas que eu fazia, entendeu? Eu fazia muito, como eu fiz artes plásticas na época, eu usava muito adereços feitos de coisas ecológicas, o primeiro vestido foi feito de árvore, folhas, tudo colado, sabe? É uma coisa bem louca pra época, né? Você trabalha na área da enfermagem? Há quantos anos? Hoje eu trabalho na área de enfermagem apesar de ter feito artes plásticas, eu já tinha feito vídeo de enfermagem, feito vídeo de enfermagem, hoje eu estou na área, no lugar onde eu estou trabalhando já há 24 anos, mas eu tenho uns 27 anos de enfermagem, um saco. Não aguenta mais esse, ninguém aguenta. Ai, não aguento mais, eu quase fui aposentando, graças a Deus, falta pouco, não vejo a hora. E nesse tempo de enfermagem eu fui levando a vida artística junto. Você, desde quando você começou a trabalhar na enfermagem, você já tinha um personagem, porque você acabou incorporando o personagem Géia, deixou de ser só um trabalho artístico e se transformou em você. Sim. Hoje você é Géia. É. E aí você, no hospital, onde você trabalha, você já incorporou também? Ou você teve que passar por, sei lá? Então, foi também junto, foi transformando junto com o tempo também, dentro do hospital, dentro do lugar do trabalho. Eu nunca tive esse problema de levar a forma feminina de enfermeira, de técnica de enfermagem, comigo, entendeu? Então, já foi junto, né? Vestindo roupa branca, mas sempre feminina, sempre maquiada, sempre penteada. Ninguém nunca barrou você. Não sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje há uma facilidade. Eu, comigo, acho que foi o contrário. A cobrança comigo foi o contrário. A cobrança, quando eu não ia maquiada, quando eu não ia arrumada, o povo achava estranho. Ai, que legal. Então, até hoje eles me cobram isso. Ah, você não passou batom hoje. Ah, não sei o quê. Nossa, você passei maquiagem. Nossa. Você entendeu? Eles cobram muito isso. Eu te perguntei, porque hoje em dia há uma facilidade. Mas, alguns anos atrás, existe uma refudiação maior em relação a você se comportar. Ah, mas isso a gente conquista com respeito. Tudo dentro, qualquer lugar, qualquer local que você vá, tudo com respeito. Quando você já tem, mas você entra com respeito, com dignidade, sabe? Não entra com os peitos primeiro, vamos dizer assim. Entra com os olhos primeiro, né? Você tem que entrar já dizendo com os olhos. Você, eu sou, estou aqui... Me respeito, hein? Me respeito, entendeu? E também essa casa de Mulher Rica também que eu tenho ajuda a comer um pouco. Porque, ó... Não é fácil, né? Você entrar numa loja, principalmente... Ah, aconteceu um episódio comigo. Pode contar? Ah, como é que pode? Eu adoro episódios. Você gosta de uma linda mulher do filme? Adoro! São 500 milhões. Aí eu passei por isso. Fui numa loja de calçados fazer compras. Cheguei lá, os vendedores todos parados. Ficlosinho de braço dobrado. Braço dobrado. Nossa, esse moço quer comigo aquela serra elétrica, gente. Tô com medo, hein? A pessoa sem me esquartejo joga no lago. Mas vamos, enfim. Tá na moda, você sabe botar e colocar em lugares. Eu me esquartejo direito. Estava lá na loja de calçados, vendedores parados, não quiseram me atender. Não quiseram, assim. Quiseram, talvez. Você tava mal vestida. Não! Porque numa linda mulher, ela tá... Não, não. Mas uma linda mulher daqui, tipo, de Campinas, é normal. Vou lá comprar. Mas acho que eles não estavam querendo vender nada aquele dia. Tá. Fui pra outra loja. Eu também servi? Não, eu vou comer. Fui pra outra loja. Fui lá e fiz as compras, entendeu? Milhões de sacolas. Voltei lá na outra loja. Sou rica. Eu sou rica, poderosa, entendeu? Fui lá e nem peguei umas sacolas a mais pra dizer que eu comprei também. Fiquei pra outra loja. Olhei pros vendedores que estavam na outra loja de braços cruzados. Eu descobriam a J awaits, eu falei, então. Vocês têm uma comissão? Quiseram me atender. E a musica difusão. Perêu, Amanda. E o subfundo eram os carros passando. Não, não... Então a cara do povo com issue. Você pode brincar com isso? Você acha que tem a ver com o lado do file que seria planejado? Aconteceu com você? Ah, eu... Não vi como preconceito, entendeu? Mas, assim, eu acho que quando você trabalha com o público, isso me ensinou muita coisa. O respeito com o público. Porque eu trabalho com o público. Trabalho com gente, com ser humano. Trabalho com mães, pais, crianças, doentes. Enfim, trabalho com plateia, trabalho com o público, com gente. Então, se eles trabalham com o público, se eles querem vender alguma coisa, eles têm que estar junto com eles, entendeu? Vão atrás. Espera chegar. Se oferece, oferece produto. Pergunta, bom dia, boa tarde. Você se vitima, por exemplo, assim, ó. Ah, eu não fui bem tratado em determinado lugar porque sou transexual. Ah, me olhou torto porque sou transexual. Ah, perdi de comprar ou vender ou sei lá o quê porque sou transexual. Você se vitima desse jeito ou você acha que isso acontece com você? Acontece com um hétero ou acontece com qualquer outra pessoa? Não, acontece com todo mundo. Isso, hoje em dia, depende muito de como você está vestido. Lógico. Como você está portando. Ultimamente mesmo, eu fiquei sabendo de uma médica que trabalha comigo. Ela entrou com o processo de uma rede de supermercados que ela estava praticamente mal vestida. Vamos dizer assim, não mal vestida porque moletom não é mal vestida, mas ela foi negra. Só que ninguém sabia, né? Médica negra. Difícil hoje, né? De moletom, foi fazer compra e foi dar o cheque e não recusaram o cheque não. Por quê? Mas eles alegaram o quê? Alegaram o quê? Primeiro alegou o quê? Que viu a primeira personagem. Tá, mas isso, por exemplo… Viu uma negra. Acabou… Mas, já é, é isso que eu debato. Não tem a ver assim… Foi dito isso pra ela? Olha, eu não vou aceitar o teu cheque porque você está de moletom porque você é negra. Sim, mas o cheque dela estava limpo, entendeu? Não quiseram aceitar e pronto, porque aceitava no local. Entendi. Mas não interessa o que você é, o que você é, como você é. Se você tem possibilidade de estar ali, estar pagando, pronto, né? Assim como eu conheço gente, pessoas que têm nível socioeconômico, financeiro altíssimo e até hoje está devendo pra mim, entendeu? Gente, paga a Géia. Exatamente. Por favor, é um apelo… Nossa, além de dividir ainda deve. Eu acho o fim do mundo. Ô, Géia, mas a gente falando do show, você ainda faz show, não faz? Não. Não, mas não tem alguma coisa recente sua? Eu vi na internet, eu sigo você na internet. Não, não tem. Nada recente. Coloquei aquele vídeo lá porque eu estava com saudades. Hoje eu não faço mais. Eu faço, assim, esporadicamente eventos. Se você me convida pra fazer seu aniversário, eu vou lá fazer. Se me chamarem no cemiteiro pra chorar, eu vou. Entendeu? Se fizer um desfile, eu vou. Um Roma, Rostes… O telefone dela pra esse tipo de coisa vai estar embaixo depois. Não, hoje eu não faço mais. Assim, elenco fixo de uma casa, de uma boate ou correr atrás. Hoje eu não faço mais. Entendeu? Devido a alguns… Eu coro velhinhas e outras também. Tudo tem seu tempo. Eu admiro muito aquelas drags, aqueles artistas que pararam no seu tempo. No seu momento certo. No seu momento certo e pararam muito antes, inclusive. Poderiam ter feito mais coisas, mas acharam melhor. Exatamente. Do que você ficar aí, batendo sempre a mesma tecla, levando um trabalho, que hoje só vai ser visto por poucos, que agrada. Porque é difícil agradar todo mundo, entendeu? Primeiro agradar você ao dono da boate, ao dono do local e os seus fãs, que admiram o seu trabalho. Ou então você também tem que estar antenada no meio. No meio. Verdade. Porque eu não, por exemplo, eu não bato cabelo. Entendeu? Mas se você hoje bater cabelo, você abre porta, por exemplo. Vou chamar. Né? Mas a gente, cada um tem seu estilo. Eu já fui imitada, já fui copiada também, muito. Não acho ruim, acho ótimo. Hoje a pessoa que me copiava, você tá muito bem, graças a Deus, entendeu? Não. Mas eu acho legal isso. Tem que, né? Mas tem que... O recado que eu dou para essas drags, para as artistas, é que vocês criem o seu estilo. E o seu próprio estilo, né? Quanto mais gente, pessoas diferentes no meio, fazendo shows, acho melhor. Ótimo, né? Mais variedade. Mais variedade, variedade é muito bom. Você tá namorando? Tô namorido, né? Namorido? É, morando junto, praticamente casada, né? Há dois anos. Duvinho. Tô há dois anos com ele. Como que é? Como foi que vocês cresceram? Então, eu sou uma pessoa muito discreta em relação a isso. Eu não exponho o meu marido, não exponho o meu namorado e ele. Ele também não gosta. Eu não exponho, assim, eu não gosto de ficar falando quem é. Eu coloco foto junto, eu não... Eu não tiro foto junto, a não ser que seja um álbum famoso. Isso vai agustar uma curiosidade dos paparazzi. Vai todo mundo na porta da casa. Mas é complicado porque... Esperar pra ver que é o marido dela. Porque eu respeito a vida dele, a intimidade dele, junto com a família dele também. Que é diferente de você, que acaba sendo uma pessoa mais pública, ele não tem obrigação de ser. É, não é e também não é do meio, entendeu? Vamos dizer assim. Lógico. Ele acaba não sendo do meio, também não gosta, então é difícil. Mas casamento em si, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que você... Ai, é mil maravilhas. Ai, o povo acha assim que entre homossexuais é florzinha, café da manhã na cama. Não é, ó. Não é, gente. Não é. É brincadeira dela, gente. Isso daí. É Maria da Penha todo dia. Isso daí é uma prancha mal passada. A gente apanha, a gente briga, a gente ri, a gente mais briga do que tá junto, então não é fácil. É claro, não é. É uma rotina totalmente diferente. A gente não vive bem, às vezes tem brigas entre irmãos, entre pai e mãe. Não é fácil, mas é gostoso porque você tá ali com a pessoa, você dorme junto, você levanta junto, entendeu? Existe um lance em relação, assim, amadurecimento, né? Por exemplo, você tá muito mais madura agora pra se envolver no relacionamento do que há alguns anos atrás. Você não acha que agora é o momento? Eu nunca gostei de ficar sozinha. Nunca gostei da solidão. Se eu pudesse escolher entre a solidão e a velhice, eu prefiro a velhice. Agora, envelhecer sozinha é a pior coisa que tem. Então, se você quer envelhecer bem, mas sozinha não. É difícil, só que eu acho que a solidão é uma coisa muito ruim. Vamos falar de velhice? Já? Ah, sei lá. Você... Você sabe a minha idade, né? Você tá amadurecendo. Você sabe que o povo acha que eu faço plástico, eu tomo alguma coisa, né? Porque você tá bem, menina. Na final das tuas vezes tem isso. Você não acha que você tá bem? Eu olho pra você hoje... Com o tempo, você vai deixando de lado droga, cigarro... Usei, usei muita droga. Sério? Lógico. Cheguei no crack, imagina. Sério? Cheguei no crack, mas nunca fui viciada. Cheguei no crack. Olha o que eu consegui aqui. Nunca vim de nada de casa, nunca vim de minha mãe, nunca vim de nada. Mas a gente usava pra aguentar a noite. Eu saia do plantão, ia pra noite e a gente usava pra aguentar a noite. O Zéia, mas não necessariamente precisasse, né? Não, não. Foi uma experimentação. Eu também vivi da noite. Eu não gostei porque a gente tá fome. Não tem. Cocaína foi bom. Foi bom. Foi? Foi bom. Mas também acaba com a gente. Frita muito. Você não dorme. Entendi. Agora sim. Eu digo sim. Droga, ela existe. Ela tá ali pra ser consumida. Se você quer. Entendeu? Se você também tiver a força de vontade de sair, de parar, você também tem. Basta você querer. Só depende de você, na verdade. Só depende de você primeiro. Quando oferece uma ajuda, a ajuda tá ali. Mas depende de você querer ajuda. Isso foi na época do show. De shows. Sim, né? Foi de shows. Da noite, né? E companhias, amizades. Que te levam a isso também. Amizade é pra isso também. Te levam no caminho. Quem te oferece? Os amigos. Família não te oferece drogas. Mas o Zéia, você não acha assim? Desculpa. Mas você não acha que há uma fragilidade da pessoa em aceitar também? Eu vou te falar por quê. Eu morei numa casa onde as pessoas se prostituíam, se drogavam. E eu encho a boca pra dizer que nunca fiz nenhum dos dois. Não que eu sou contra quem faça, me entenda. Mas tô dizendo assim, não fui influenciada. Se eu não fiz, é porque eu não quis. Entendeu? Essa influência também, é claro. Depende de cada um querer ou não. É isso que eu tô falando. Não é que eu fui influenciada. É a questão da experimentação. Você quis mesmo. Eu quis experimentar, mas não fui viciada. Entendeu? E a parte boa é que você saiu quando você quis. Sim, por isso mesmo. Que eu não fui viciada, eu consegui sair. Mas quando você chega no vício, é difícil. Entendeu? Você precisa de ajuda, etc. Né? Mas primeiro, você precisa se ajudar também. Senão... E depois, com o tempo, a minha religião ajudou a tirar isso também. Que religião que é a sua? Eu sou bandista. Ah, legal. Muito interessante, eu acho. Eu sou bandista, praticante, eu tenho terreiro, pronto. Sou sacerdote de umbanda já há sete anos. Já sou coroada há muito mais tempo. E foi aonde eu me achei espiritualmente e me ajudou também a afastar as drogas, o cigarro, a bebida. Amadurecer esse lado também, entendeu? Quando você amadurece o espírito, amadurece o corpo físico. Me ajuda a entender. Umbanda quando faz raspagem também? Não. Essa é outra. Existe muita fantasia, muita folclore, muita controvérsia disso tudo que as pessoas não entendem. Não, imagina. As pessoas têm que... Às vezes falam coisas que não sabem. Candomblé é uma coisa, uma religião africana. Umbanda é uma religião brasileira. Entendeu? Foi fundada no Brasil. Mas vem de uma vertente, é isso? Não. Ela vem de uma vertente que caminha junto com o espiritismo. Não tem nada a ver com Candomblé. Candomblé vem de raiz africana. De origem africana, com doutrinas e condutas ainda primitivas africanas. Entendi. A Umbanda carrega doutrinas brasileiras com entidades que existiram aqui no Brasil como índios, como escravos, pretos velhos, crianças, boiadeiros, marinheiros, baianos. E a gente incorpora essas entidades para dar auxílio, fazer a caridade. Porque a Umbanda trabalha com caridade sem cobrar de ninguém. Não existe cobrança, não existe dinheiro, não existe nada disso. Nós fazemos o bem através das entidades que passam conselhos, passam receitas, curas. E eu tenho provas disso, várias provas inclusive, até hoje, que realmente as forças espirituais, os guias espirituais de verdade existem. Eu acho que a religião tem uma importância muito grande na vida de cada um, independente dela. Ela tem uma importância de sua organização. Ela tem que se achar no meio que você encontrar a sua espiritualidade, encontrar no que você acredita. Eu não gosto de falar assim, acredito em Deus ou não acredito em Deus. Porque Deus está em todas as formas, de todos os jeitos, de todos os tipos. Há quem não acredite também, que são os ateus. Mas ainda assim acredito em uma energia, mesmo que seja a natureza da natureza. Mas isso tudo é energia. Tudo que envolve. A natureza é energia. Onde a gente está aqui tudo é energia. Tudo bom. Entendeu? Entendi. E nem fumamos maconha hoje, hein? Qual é energia? Qual é energia? Essa é energia. É energia pura. Tá perto dela. O Gea, deixa eu te perguntar. Meio que fugindo um pouquinho do assunto, mas ao mesmo tempo. Nós transexuais, todas no geral, acaba sendo um pouquinho o que você é. Cômica. Consegue fazer graça no meio da desgraça. Você acha que tem a ver com o sofrimento que viemos sofrendo no decorrer desses anos? O que você acha? Você sabe que é uma coisa interessante? Que, por exemplo, fora da minha casa, do meu relacionamento, eu levo isso no bom humor. Eu não consigo levar isso dentro de casa. Até meu marido, meu namorado fala assim, pô, leva isso no bom humor, porque às vezes ele me chama pelo meu nome de homem e eu não gosto. Eu não me sinto bem. Ele sabe que eu não gosto, só que ele faz isso pra me provocar, entendeu? Pra fazer pirraça, porque eu vou brigar. Ele gosta de me atingir com isso. Então eu não consigo assim, até levo às vezes no bom humor, mas às vezes não consigo. Mas fora, tudo bem. Entendi. Não que os outros vão me chamar pelo meu nome. Aí que é uma coisa que, assim, em mim, que eu gostaria que me afeta mais é a questão do registro mesmo, entendeu? Nossa, então vamos lá. O que você acha que me incomoda? Não me incomoda a mudança de sexo. Porque operar, já coloquei isso na minha cabeça. Eu não quero. Tá, tudo bem. Eu não acredito nisso, entendeu? Porque eu conheço transsexuais que operaram, respeito. Mas na minha cabeça, como espírita também, é mutilação. É mutilação. Como se o espírito vai voltar mutilado quando for reencarnar? Então é complicado. É, gente. É importante entender que é a opinião dela. Ela tem todo esse direito. Mas a questão social, eu sofro com a questão do nome. Mas então, você é a favor dessa nova lei que tem o trâmite, que é a do João Nery. Nossa, muito. Com certeza. Não, mas eu acho que a lei João Nery vai... Tem que vir, gente. É complicado você estar ali, cara crachá, cara crachá, entendeu? É difícil. Você olha pra pessoa e fala assim, nossa, não condiz, né? A pessoa com o nome. É difícil. Você, na hora ali, vai abrir uma conta. Tá, mas você acha que nós acabamos sendo mais cômicas, mais... Devido a isso, levar de um jeito mais legal a vida. É, levar na malemolência. Na malemolência. Não a ferro e fogo, né? Então eu vou te dar um conselho. Vamos salvar o casamento da Géia, gente. É melhor você ser mais cómica em casa também. Na hora que ele te chamar pelo nome... Tem que ser. Você chama ele por algum apelidinho que ele não goste também. Agora, eu acho que... Quando você tá num lugar mais assim... É, você tá... Pô, a pessoa tá vendo que você tá de mulher. Tá vestida, tá maquiada, tá mulher. Por que eu vou chamar você de nome? Pelo seu nome de homem, fala. No hospital, eu sou G. Alguns médicos chamam de Géia. Mas na escala, tá meu nome de homem ainda. Mas hoje eu não ligo. Mas você conversou com ele sobre isso? Porque mesmo não tenha João Nery, você sabe que em órgãos públicos a gente tem que ser chamada pelo nome feminino. Sim, mas ali o apelido ficou desde o começo. Então todo mundo me chama pelo apelidinho, entendeu? E tudo bem. Você não cobrou antes? Não, agora não posso ficar cobrando. Agora é complicado. Entendi. Mas eu já trabalhei com transexual, operada. Com mudança de nome. Perfeito. Junto comigo. Trabalhou comigo. Legal. Respeitadíssima. Legal. Só que você fugiu da minha primeira pergunta lá atrás. Foi parar nas drogas. Veio parar na religião. É porque eu fumei muita maconha na gente. Muita. Não liga não. Porque a neurônio é assim mesmo. Você acabou não falando sobre o seu amadurecimento. Como está sendo para você envelhecer? Mas o amadurecimento vem com tudo isso. Tudo isso. Com escolhas mal feitas. Escolhas bem feitas. Dividindo essas coisas. Tirando coisas erradas da sua vida. Colocando coisas certas. Até hoje eu erro. Até hoje nós erramos, entendeu? A gente está sempre aprendizado. Amadurecimento é isso. É aprendizado a cada hora. Você tem que aprender a cada momento. A cada vitória que você tem. A cada fracasso. É um aprendizado. Então isso que amadurece você. É não cometer mais aquilo. Tem alguma coisa que você quer falar? Que eu queria que eu tivesse perguntado. Pra mim? É. Ah, não sei. Só que quem está vendo isso. Quem está assistindo isso que a gente está conversando. Levasse isso como uma boa coisa. Uma boa escola. Uma boa coisa para a sua vida. Que a gente já passou por tanta coisa, né? Não queria que vocês que estão começando. Querendo ser, sabe? Mudando de corpo. Que vocês novos que estão aí na vida. Virando. Tentando virar um travesti. Querendo ser ultrasexual. A gente não faz isso de uma hora pra outra. Não é isso que a gente quer. A gente já nasce. A gente biologicamente e espiritualmente falando. A alma da gente é assim. Ela só vem com o tempo adequado. Não adianta você querer ser um homem hoje. Querer se montar e dizer que eu sou transexual. Porque você não é transexual. É uma coisa... Então a transexualidade é uma coisa muito mais complexa. Muito mais séria. Porque isso já vem das células mesmo. Entendeu? Do espírito mesmo. Ele já vem reencarnado com você. Não adianta. Não é? Quem é, quem não é. Não adianta querer ser. Porque aí você vai ser vítima de chacota. E é isso que acontece por aí. Né? Também acho. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. A gente vai escolher outro lugar agora pra fazer bate-bola. Pode ser? Pode ser. Então tá. Vamos lá. Bate-bola, jogo rápido. Ó, esse daí já é de outro programa, né? Eu não vou ser processada. Eu não vou ser processada. É um ídolo. Um ídolo? Aqui no Brasil. É verdade. Ah, minha amiga Monique Demo. Eu amo ela. Eu adoro. Madonna. Nina Hagen, que eu amo também. Ela bate e volta. Ah, é? Preconceito. Preconceito? Existe, mas não sofro. Já pegou piolho? Nunca. Piolho não se pega, cabelo tingido. Signo. Câncer. Idade. 47. Livro. No livro? Tambores de Angola. DST. DST? Ah, tenho precauções para isso. É... Mágoas. Mágoas com a... Com o meio gay... Não, no meio gay. Tenho mágoas. Artístico, você diz. É, no meio... É, no meio... Tenho mágoas no meio artístico do GLS. Tenho sim. Existe. Geia por geia. Sempre em busca da felicidade e dos meus sonhos, que ainda realizarei em breve. Quer compartilhar os sonhos? Claro. Então fala. Paris. Paris? Ah, mas Paris está fácil, amiga. Não é não. Já estão dividindo em cartão, já... Não, mas não é assim. Quando a gente tem um sonho, não pode ser com facilidade. Não, não pode. Tem que ser com... Vai nadando. Não, tem que ir. Moulin Rouge ali. Ah, entendi. Entendi. Um ponto certo. Dá um abraço. Obrigada, tá? De nada. De nada. Obrigada mesmo. Deu certo agora, né? Não choveu. Ainda não choveu. É que a gente está marcando. Tem uns dias já. Rolava chuva. É, ela está rindo por causa da formiga que está dentro dela. Caris. Tem uma formiga aqui dentro dela por isso. Gente, obrigada por tudo. Nós vamos continuar comendo o nosso piquenique lá. Pois é. Beijo. Beijo. Tchau. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal para acompanhar as novidades e curta a nossa fanpage.